Música Hoje direto aqui da Mesoclínica nós vamos falar sobre modulação hormonal E é claro que eu estou com um experto no assunto, o doutor Tadeu Martins Que sabe tudo sobre isso, né doutor? Eu gostaria de saber Não, mas com a experiência que ele tem, com o nome forte que ele tem aqui no Rio Grande do Sul É claro que ele sabe tudo Vamos falar um pouquinho da importância da modulação hormonal, doutor? Quando a gente nasce, a gente nasce porque os hormônios permitiram que a gente se desenvolvesse dentro do útero Quando a gente morre, a gente morre sem hormônios Sem nada? Muito pouco, quem morre de velho morre sem hormônios Que foram... que essa perda hormonal aconteceu por quê? Aconteceu porque houve uma degeneração do organismo Claro Só que isso acarretou ao longo da vida, nas mais diversas idades, um déficit hormonal acarreta problemas Por exemplo, um jovem, idade escolar, 20 anos, que não tem testosterona, que tem uma testosterona de velho, como a gente diz Claro Níveis baixíssimos, 150, 200... Então ela não está... os hormônios, os níveis de hormônios não estão diretamente ligados à idade, necessariamente Eles deveriam estar, mas não estão Porque nós temos... o teste da testosterona nós chamamos de... nós chamamos de andropausa Sim Assim, que é o correspondente masculino da menopausa O que é andropausa? Porque os hormônios androgênicos entraram em pausa Deixaram de ser fabricado ou passaram a ser fabricado em menor quantidade Então se nós, em consultório médico, nós passarmos a medir a testosterona também dos jovens Nós vamos ver que os jovens também têm andropausa precoce E às vezes com 18, 20 anos Acarretados por quê? Acarretados por estilo de vida impróprio Essas comidas que a gente come O grande estresse do nascer e da vida O estresse é o... Exatamente, o estresse é uma coisa avassaladora E o que que acontece? A gente vê que um menino de 20 anos, 18 anos, às vezes não tem bom desempenho escolar E a gente vai medir o hormônio e o hormônio está baixo E a gente trata, a gente fornece testosterona Para esse jovem Para ele ficar com níveis de jovem Claro E não com níveis de velho Ele melhora esse desempenho, melhora o humor Passa a dormir melhor da noite É como um senhor de 50 anos, 60 anos Que entra em andropausa pela idade E também perde os desejos Claro Mas não é só o desejo sexual As pessoas ligam muito o hormônio e o acerto É falta de entusiasmo É falta de entusiasmo É aquela tesão pela vida Para colecionar selinho É Até isso diminui O cara que é colecionador de cedo Daqui um pouco ele se desinteressa por um selinho É o cara que jogava tênis e já não gosta mais Deixa de ver as coisas coloridas Começa bem preto e branco Exatamente E tudo isso pode ser solucionado Às vezes a pessoa diz assim Ah não, está depressivo Às vezes pode ser falta de hormônio As depressões podem ser falta de hormônio Eu foquei um pouquinho os hormônios masculinos Mas vamos focar também os femininos A mulher inexoravelmente na casa dos 50 anos Ela perde a produção total de estrógeno e progesterona Ela não fabrica mais Os ovários entram em pausa total E aí existem quase 40 sintomas Que nós poderíamos descrever Como produzidos pela menopausa Ansiedade, angústia, depressão Perda da redução da memória Perda da libido, secúria vaginal Redução do crescimento muscular Resposta aos exercícios E nós poderíamos Sim, tem muita unidade Tem uma infinidade que eu esses dias Eu sentei e coloquei no papel Dá mais ou menos 40 40 que eu achei E tem pessoas que se acomodam a esse tipo de situação Achando que é a idade Quando existe uma solução Quando existe uma solução Essa acomodação é por ignorância mesmo Ignorância E até a falta de um monte Exatamente E desanima Ignorância mesmo Mas o que eu quero dizer é que essa reposição Tanto para homens quanto para mulheres Existe Existe de uma forma muito particular Que seria a utilização Porque existem dois tipos de hormônios Os sintéticos e os hormônios que seriam mais naturais Frutos da engenharia genética Que são os hormônios isomoleculares Que não são no dia a dia utilizados pela medicina Pela medicina tradicional Então esses hormônios, os isomoleculares São produzidos por engenharia genética E são cópia idêntica aos hormônios produzidos pelo corpo O que não vai dar nenhum efeito Então se nós tivermos que usar um hormônio sintético Ou um hormônio cópia idêntica Eu prefiro sempre prescrever os que são cópia idêntica Os resultados da reposição hormonal São realmente dignos de serem procurados É uma pena que a gente não tem mais tempo Para poder conversar com isso Sobre isso Mas toda semana eu estou aqui no Dr. Tadeu Para a gente falar sobre esses assuntos Que são tão interessantes E que melhoram tanto a nossa qualidade de vida Mas se você ficou curioso E se encaixa em algumas dessas situações Não é Dr. Tadeu Como falta de alegria de viver Falta de vontade de acordar de amanhã Para ver a vida assim como diz o Dr. Tadeu Com tesão, não é? Exatamente Tem que vir aqui no Dr. Tadeu Se informar sobre a modulação hormonal Porque ela faz toda a diferença na nossa vida A Mesoclínica fica aqui na Américo Vespúcio No ar de Genópolis Número 27 Nós esperamos você aqui